Eu conheço o Flávio há 10 anos, eu desde 2008 na campanha de segundo turno, estava lá com ele na campanha, quando ele era candidato a prefeito em São Luís, entendeu? Então de lá foi feito um laço de amizade que a gente vê ao longo do tempo aí somando. Bom, nosso pré-candidato ao Senado, nosso primeiro senador é Valdir Maranhão. Valdir, que deve ser homologado como pré-candidato ao Senado pelo PSDB, tem nosso total apoio na cidade de Pinheiro. Foi ele que lutou comigo, teve várias lutas durante a nossa campanha, bateu de frente com todos, ficou do nosso lado. Então não seria de qualquer outra forma se eu não declarasse o apoio ao meu primeiro senador como pré-candidato ao Valdir Maranhão. O nosso segundo pré-candidato ao Senado é o Everton Rocha. Por que do Everton? O Everton articulou todo esse encontro que houve aí. Fora isso, destinou emendas para o município de Pinheiro, na área da saúde e na área da assistência. Então se demonstrou sempre que quis ajudar Pinheiro. E também foi um pedido do próprio governador para mim. Eu não poderia deixar de atendê-lo. Então o Everton vai ser o nosso segundo candidato ao segundo senador, pré-candidato ao segundo senador aqui na nossa cidade de Pinheiro. E tem somado bastante. Já entramos em contato aí diretamente, já estamos conversando, será o nosso segundo senador. Nosso pré-candidato ao deputado federal é o deputado André Fufuca. O outro que comprou muita briga. É, o outro que ficou do nosso lado. Quando teve, inclusive, a intervenção da família Sarley, do próprio Sarley com o Michel Temer. Que o Michel Temer ligou o telefone do deputado pedindo o PP de Pinheiro para entregarem para o ex-gestor. Ou seja, tirando a minha candidatura de prefeito e um jovem de 28 anos de idade, peitar um presidente da república. Pelo uma situação política de um município como Pinheiro, que era a terra natal. Terra natal do Sarley, da família Sarley. Onde ele peitou os Sarleis, que foi pedido de tudo quanto foi forma. Peitou o presidente da república. Peitou o presidente nacional do partido, que pediu o que ele fizesse, porque era um pedido lá do presidente. E ele disse assim, eu entrego o partido no Maranhão, mas eu não faço isso com o Luciano. Ele pode até não votar comigo amanhã, mas eu não faço isso, porque a minha imagem como político sairá manchada nos quatro cantos do Maranhão. E eu não quero isso. Então, se hoje eu sou prefeito de Pinheiro, se hoje eu conseguir chegar no sonho de muitos que apostaram na gente, quase 20 mil votos, eu devo hoje ao deputado federal André Fufuga. Então, eu não poderia, de jeito nenhum, deixar de votar no pré-candidato ao deputado federal André Fufuga. E ele tem sido recebido muito bem pelas pessoas, é um jovem simpático, médico, e que hoje é segundo vice-presidente nacional daquela Câmara. Que tem, com 28 anos, foi o deputado mais novo a sentar naquela Câmara que poucos maranhenses sentaram. Só sentou ali Sardem, só sentou ali Valdir Maranhão e só sentou ali André Fufuga. Então, pra gente, isso é muito forte, é muito gratificante. E é o cara que tem ajudado o Pinheiro. É o cara que tem colocado emendas para asfalto, tem colocado emendas para a saúde. É o cara que tem ajudado o Pinheiro, diferentemente de um cidadão que se diz que é deputado federal daqui de Pinheiro, que nunca fez nada para essa cidade. E que sempre eu deixei aberto, que viesse colocar, destinar suas emendas e que viesse para frente. Se, por exemplo, ele deixasse os 2 milhões e meio que ficou da gestão do pai dele, que o pai dele não quis assinar, e ele trabalhou contra, o dinheiro voltou como fundo perdido para a União, se ele tivesse colocado esses 2 milhões e meio, talvez esse asfalto teria chegado mais cedo, e ele estaria ali comigo. Ou seja, discutindo Pinheiro de forma macro, como o deputado Otelino está discutindo. Ou seja, vamos buscar os benefícios, política, cada um trabalha ao seu lado. E isso eles não têm a mentalidade de fazer. Eles querem prejudicar, querem cada vez mais mostrar só as coisas ruins da cidade de Pinheiro. Então, o deputado André Fufuca já destinou emendas no ano passado, esse ano. São cerca, se somar, mais de 6 milhões de reais já foi destinado para o município de Pinheiro, pelo deputado André Fufuca. Então, não tem como deixar de votar em quem ajuda a cidade a crescer. E nossa pré-candidata a deputada estadual é a doutora Taísa. O porquê? Porque devo também muito a ela, como eu falei ontem com o Reunido. Eu, quando eu pensei em desistir da política, que foi justamente em 2014, que ela chegou e virou para mim, eu tinha dito, olha, perdi a eleição aqui com 470 votos, vamos embora olhar para frente, esquecer política de mão, está na hora e tal, eu vou cuidar, o que eu ganho no meu escritório dá para a gente manter muito bem, tu é médico, a gente vive uma vida tranquila, estabilizada e eu vou só conversar com os companheiros, que para mim parou. E ela virou para mim e disse, olha, eu estou grávida de duas semanas, da minha filhinha Esté, duas semanas, nós já temos o João, estou grávida de duas semanas. Agora eu te digo uma coisa, eu não quero ver tanto o João como a Esté crescer com o pai frustrado e derrotado. Nós vamos juntos para as eleições de 2018 e 2016, se Deus quiser e Deus vai abençoar, você vai ser o próximo prefeito da cidade de Pinheiro. Se você não foi eleito para ser deputado estadual agora, mas Deus sabe o que vem pela frente. E hoje eu estou aqui como prefeito de Pinheiro. Então, aquele incentivo, naquele momento, se ela não quisesse, naquele momento, dizer assim, não, meu amor, vamos embora mesmo, temos que cuidar, vamos cuidar da nossa vida. E só nós sabemos, só nós sabemos, que a gente vivenciou até 2016, só eu e ela sabemos, os aperreios, porque você botar uma campanha na rua, é uma campanha cara, uma estrutura nós, na época, desfazemos dos nossos bens pessoais para botar na campanha, mais uma vez. Ou seja, ela vem me acompanhando há oito anos, eu sempre até brinco com ela, dessa vez nós vamos vender o quê? Para poder pagar as contas de campanha. Então, ela sempre soube, sempre soube o que nós passamos. Então, é médica, está preparada para assumir uma grande legislatura, representar a Baixada Maranhense, representar o Baixo Parnaíba, representar o Maranhão, mãe de família, e se Deus quiser, será uma das mais votadas no Maranhão. Nós estamos trabalhando forte para ela ficar entre as dez mais votadas do Maranhão. E não será surpresa se ela ficar entre as cinco. Por quê? Porque o Zé Genésio entrou na campanha. Ontem declarou, entrou na campanha, o homem virou furacão. Onde chega é conhecido, onde chega tem amigos, tem liderança. Aí, o mais engraçado que eu perguntei para ele, que ele fechou com uma liderança lá, né, nós vamos avalizar essa liderança na quarta-feira, é que ele conhecia a mãe, que já foi prefeita, e agora a filha perdeu a eleição por 117 votos nesse município, a prefeita. E é nova, médica da idade da Thaisa. Aí, quando ele conversou com ela, aí ele disse, explicou por que ele não seria mais candidato a deputado estadual, porque ele conseguiria uma liminar, mas a liminar a qualquer momento poderia ser caçada, e essa instabilidade, ele não poderia acontecer, ele preferiu botar a Thaisa. Aí, ela virou e disse assim, olha, a gente que está na política, a gente nunca sai dela. Sabe por que nós lançamos a minha filha? Porque a política está no meu sangue. Eu também saí com problemas judiciais, e eu não posso ser mais a candidata. Mas essa geração está inova, essa geração tem pique para poder tocar a política desse Maranhão. Então, quero dizer que a Thaisa está preparada, ela vai fazer um mandato belíssimo, tenho certeza absoluta, pelo perfil dela. Eu já disse que se ela brigar pelo Maranhão, como ela briga comigo dentro de casa, só quem tem a ganhar é o Maranhão. E eu, nos meus próximos dois anos, ficarei mais na minha cidade. Eu faço, fiz o papel de deputado federal no ano passado, faço até hoje. Fiz o papel de deputado estadual, batendo atrás dos convênios, na secretaria, atrás dos secretários, conversando com o governador. A Thaisa vai fazer esse papel, e eu vou ficar mais perto da minha cidade para me poder cuidar, porque aí vem a minha reeleição. O André se responsabiliza por tudo quanto é projeto de Vinha Pinheira, que ele já é cidadão pinheirense, porque ele já tem o título de cidadão pinheirense. E a Thaisa é mais a questão da Assembleia Legislativa. E eu vou cuidar da minha cidade. E eu espero que a gente possa finalizar esses quatro anos de governo meu, comparando os quatro com os dezesseis anos que passaram. E eu tenho certeza que a gente está no rumo certo para fazer uma nova história. E eu tenho certeza que a gente está no rumo certo para fazer uma nova história.